Olá, quem tem isso? E hoje eu vou te ensinar como dançar Love Dive do IVE. Então, se você quer muito aprender o refrão dessa coroa, fica comigo aqui nesse vídeo. E já se inscreve no canal se você gosta de tutorial, de treino, de exercícios. Tem muita coisa aqui legal pra você sair dançando K-pop rapidinho. Eu sou a Mila e esse é o meu canal K-pop K. Bora dançar? Lembrando que esse vídeo está esperado, então a minha direita também é a sua direita, a minha esquerda é a sua esquerda, pois assim você aprende do lado certo e fica muito mais fácil. Se você tem dúvida sobre o esperado, tem um vídeo aqui que eu expliquei direitinho, então corre lá e assiste, porque isso vai te ajudar. Bom, a gente vai começar naquele pedacinho do pré-reform que ela canta. So bad, it's good, tá? Nessa parte. A gente vai pisar a perna esquerda e vai colocar a pontinha da direita atrás. Então, a gente pisa pontinha direita, pisa pontinha esquerda. Isso é dando um pulinho e aí tem uma molinha. Duas molinhas, duas molinhas que a gente faz com o joelho. Braço esquerdo, vai fazer um joinha pra cima aqui na altura do ombro. Direito, vai passar por cima da sua cabeça. Não é por cima, por cima, é aqui pela frente da testa mesmo. E aí a gente coloca no negativo, lá, palma da mão virada pra frente. Mão esquerda, palma da mão virada pra você. Aí, a gente vai subir. Descer, subir esquerda, descer direita. Subir direita, descer esquerda. Então, faz aqui, pum, aqui. Então, ele vem desse lado, sobe, desce, dois desse lado. Então, a gente faz, tum, tum. Tá? Tranquilinho. Dois, troca, dois. Aqui a gente só vai dar um passo e juntar. Eu vou dar um passinho um pouco maior pra esquerda, porque depois a gente vai andar pra direita, ok? E aí eu não tenho muito espaço. Beleza? Fizemos aqui, então. A gente dá um passinho, a gente vai bater na testa, com a mão, ó, com a pontinha da mão, no peito uma vez. E vai jogar pro lado do peito, vai bater duas vezes. Quando jogar isso pro lado, a gente dá uma pequena inclinadinha na cabeça, pra direita. Mas não é assim, é tipo, levando o pescoço. Tipo, sai, sabe? Então, a gente bate um, bate um, bate dois. Depois bateu dois, a gente vai fazer essa mãozinha do três dedinhos juntos e um dedinho pra cima, e a gente vai passar na frente do olho. Então, bateu dois, vai pisar pra direita, vai puxar também. Puxou, a gente vai juntar as duas mãos, ela vai subir lá pra cima, e aí a gente vai ter que encaixar uma mão na outra. Sabe o aquecimento, quando a gente faz assim? É a mesma coisa. Então, a gente tá esticado, a gente vai abrir agora. Quando abrir, junta os dedinhos, desce a mão empurrando pra baixo, ela tem que ficar numa linha, e a gente vai descer o cotovelo grudando com o corpo. Cuidado pra não fazer aberto, ele é fechadinho. Tá? Então, a gente empurrou aqui, puxamos aqui, pum, juntou, vai descer. Abrindo. Abriu. A gente vai inclinar o corpo pra frente também, e a cabeça vai pra lateral direita, e volta. Então, fez tum, tô. Daqui, a gente vai jogar o peso pra cima, a gente tá pra frente, joga pra cima, inclinando um pouco, mais pra esquerda do que pra direita, a gente tá aqui, volta. Quando voltar, a gente coloca mão direita no rostinho, mão esquerda longe, como se você estivesse segurando um espelho, e a gente vai passar ela lá na frente, ó. Ela vai entrar aqui, e ela vai passar pro outro lado. Tá? Isso é bem durinho, e a gente também vai fazer o corpo. mãozinha direita, ela vai aqui, e ela vai passar também pro outro lado. Então, ela tá do lado direito, ela passa pela frente, pega aqui, embaixo do seu queixo, no lado esquerdo. Nisso, a gente vai fazer um pum. A gente tá aqui, a gente faz um pum, e aí, quando a gente for passar a mão, a gente vai levar nosso peso pra perna direita. A perna esquerda estica, a direita flexiona. A gente faz tum, tum. Passa, jogando peso. Passou, vamos pisar. Esquerda, juntar direita. Quando juntar, a gente vai flexionar, vai levantar a perna esquerda, vai flexionar, vai levantar a perna direita. Tá? Mão, ela vai juntar. Esquerda no seu rosto, direita abertinho, na lateral. Não precisa encostar no rosto, tá? É, do ladinho mesmo. Depois, elas vão se juntar, e vai dar uma subidinha do lado direito. Troca pro lado esquerdo. Abre. Esse abre, você pode olhar pra lateral, ou olhar pra frente, porque a menina que tá cantando, ela olha pra frente. Isso é junto com a perna. Então, a gente vai fazer isso. Flexiona, sobe esquerda, pum. Flexiona, sobe direita, pum. Mais um. Tá? Sobe esquerda, e sobe direita. Vai andar. Direita, esquerda, direita, já vai virar. Eu vou fazer um pouquinho mais pra trás, não vou andar tanto, pra eu não sair da câmera, tá? Mas vocês podem andar um pouquinho mais longe. É, direita, esquerda, direita, a gente já vai ajeitar aqui, pra virar pra lateral direita, tá? O bracinho tá aqui, a gente vai fechar os dedos, e aí, a gente vai bater uma mão na outra. A esquerda vai bater na direita, e a direita vai pra direita. E a direita vai voltar e vai bater na esquerda. Isso enquanto a gente anda. Então, a gente tá aqui, né? Com a direita pra cima, aí a gente vai andar. Pum, pum. E aí, vai pisar mais um, enquanto a gente faz a mão, que é cruza, abre pra lateral, sobe encontrando lá, e desce, mergulhando. Então, ela cruza, ela abre, ela sobe, e ela desce, mergulhando, pra vir aquela mãozinha de novo no rosto, com a direita, a esquerda vai pra trás das costas. Ok? Então, a gente andou aqui. Tá, 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 vai andar. Pum, 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 e vamos descer. Quando a gente descer, é tipo um mergulho mesmo. Pum, a mão esquerda vai pra trás, a direita vai aqui no olho, e a gente vai marcar meia ponta no pé direito, que tá atrás, que vai bater. Um, dois, três, quatro, calcanhar. Precisa de costas, ó, pra vocês verem meu calcanhar subir. E aí, a gente vai subir o corpo. Um, dois, três, quatro. A gente vai abrir, esquerda, direita, e passar o quadril da direita, pra esquerda, por trás, puxar, pra perna direita. Tá? Então, a gente pisa de esquerda, direita, passa por trás, puxa pra perna direita, pra virar pro lado esquerdo. Mãozinha, ela vai abrir, ela vai entrar mergulhando na sua frente. Cabeça vai olhar pra esquerda agora, quando a gente pisar. Então, ela olha, volta, enquanto a gente passa o bumbum. Quando a gente pisar com a perna direita puxando, a gente vai fechar a mão direita aqui na frente do ombro. Um, pegando. E vamos virar pra esquerda. Chegamos aqui, a gente vai fazer a bondinha saindo da cabeça. Cabeça, tronco, barriga, quadril. Então, a gente vai estupar. Cabeça, peito, barriga, quadril. E vai subir de volta. Quadril, barriga, peito, cabeça. Então, a gente desce e some. Ok? Mãozinha, ela tá pra frente. Quando a gente descer o último, ela vira pra você, mão esquerda. Fazendo um, quebrando assim, ó. E ela vira pra você. Um. No quatro, então, um, dois, três, quatro. Vai subir. Cinco, seis, sete. No oito, ela vai virar por cima agora. Ela vai virar pra cima. Então, aqui, ela vira pra você de lado, e aqui, ela vira pra cima. Pra virar pra frente, pum. Colocando a mãozinha. A gente só, tá aqui pra esquerda, a gente só dá uma viradinha, deixa o peso nos dedos, que fica mais fácil. Vai colocar, é o point da coreola. A mesma mãozinha, só um pouquinho mais solta. O dedo indicador, ele vai sair da lateral do seu nariz e passar por baixo, como se você tivesse sentindo um perfume. Pum. E a gente vai descer, flexionando o joelho, jogando a cabeça pra frente. Aqui, nosso corpo tá pra diagonal. E a esquerda tá bonequinha aqui do lado. Então, faz, pum. Aí, vem o love die, que a gente vai trazer o peso pra frente de novo. Então, a gente faz aqui, pum, já vira colocando. É um L, quase uma lisa, né? É um L, na mão direita, um V na mão esquerda. Esse V encaixa na perninha do L de baixo. ele encosta mesmo. aqui a gente só flexiona o joelho e quando a gente vai dar o V, ele vai dar um saltinho pelo L. Então, ele tá atrás do L, ele vai subir pelo L e vai cair lá na frente. E aí, desce as duas mãos. Tá? Então, no love, a gente flexiona, no die, a gente vai passar por cima. Pum. Então, a gente dá uma inclinadinha com o nosso corpo pra dar uma subidinha também. Tá? O braço é pertinho de você, o cotovelo, ó. Ele só vai sair pra longe quando a gente sobe, que a gente estica o esquerdo. O direito fica aqui, grudadinho ainda. Tá? E aí, desce as duas e vai começar a segunda parte do refrão. Yes! Vamos repetir uma vez desde o começo de tudo e aí eu volto pra passar a segunda parte. Mas se você já tá gostando, já deixa um like pra eu saber que você gosta desse conteúdo. Eu vou começar um pouquinho pra cá porque eu vou andar pra lá, tá? Sete e so bad e is good e cabeça peito dois puxa sobe dez desce cabeça pá puu e tá 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 andou anda anda e pum um dois três quatro tá tá e pega coloca desce e sobe e pum love dive jogamos aqui vai ter um pum onde a gente não vai fazer nada a gente só parou a gente vai dar direita esquerda direita abre pra esquerda jogando o peso mãozinha esquerda na frente da direita a gente vai passar a gente vai passar pela frente da cabeça ou mais por cima eu passo mais pela frente então a gente vai levar uma por cima e a outra na lateral e troca e troca e troca sempre vai ser essa movimentação de balanço então a gente vai volta vai e no último a gente cai por trás da cabeça um dois três quatro e aí vai cantar lá 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 a gente vai pisar daqui esquerda direita esquerda direita e esquerda atrás então a gente pisa lado 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 aqui andando pra trás mesmo mas são passinhos curtinhos trás 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 e o último a gente tem uma esperada pra jogar o peso pra perna de trás tá? repetindo andamos pra frente uuuu ah aqui tem um quadril também a gente vai jogando tá? que a gente chama uuuu 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 lá 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 vocês vão ouvir na música mãozinha esquerda pra cima direita pra baixo palma retinha assim ó vai fazer um vai trocar dois troca três troca quatro e cinco mesma coisa do pé então lá 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 tá? caímos aqui sete e lá 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 vai repetir a mesma coisa direita esquerda direita esquerda abrindo vai colocar os dois pés mesma direção a gente vai levantar a perna direita arrastando um volta arrasta dois volta quando voltar a gente vai jogar dando uma pisada pra esquerda porque a gente vai andar pra direita depois não falei rápido dessa vez então a gente fez aqui vai pisar quando pisar a gente vai chamar duas vezes com o dedinho fazendo dois aqui na frente e cotovelo grudadinho você vai fazer um dois desce mão direita joga mão esquerda puxando porque a gente vai puxar pra direita cruzar a esquerda pisar a direita pisar a esquerda transferindo o peso então a gente puxa cruza pisa pisa bracinho vamos levar estender ele o mais longe possível pra diagonal aqui a gente deixa o tronco vai fazer uma flor de lótus ou quando a gente pisa esquerda vai pegar uma mão em cima outra embaixo palma pra fora fechando o dedinho pro dedão e aqui a gente vai jogar um pedinho passando a mão de baixo pra frente voltando arrastou passou pegou mãozinha pra frente a gente vai abrir perna direita vai passar por cima pum e jogar o quadril pra direita vai voltar o quadril pra esquerda vai rodar a cabeça a gente roda a cabeça então a gente bate volta roda vai puxar seu peso pra perna esquerda a mãozinha vai vir pra boca e ela vai fazer uma empurradinha quando a gente puxar ela empurra pra fora empurra isso é com a mão na cintura tá? então a gente vai estar roda a mão na cintura empurra volta pra terminar naquela mãozinha de novo da primeira parte e love dive a mesma coisa da primeira parte e aí acabou o refrão vamos repetir essa segunda parte depois a gente volta pra repetir desde o começo só lembrando você que tem um vídeo de treino na música no final desse vídeo e também aqui no card então depois que você treinar comigo você pode correr lá pra treinar comigo na música e já me deixe em comentário se você tem alguma dúvida ou se você conseguiu aprender vamos dar uma dadinha? sete e andou 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 caio pra esquerda e um dois três quatro e cinco e andou 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 caio pra esquerda e chama chama joga e puxa flor de lótus pega passa e em cima cabeça puxa e pum love dive yeah bora desde o começo vamos lá hein lembrando tudo busca aí da memória sete e lado e lado cabeça peito dois puxa em cima abre e cabeça e pum pá passou pro outro lado e tá subiu tá abriu e bateu e bateu andando bateu andando andou e desceu e um dois três quatro abre paz pega coloca foi pra você foi pra fora desce desce love dai e espera e um dois três quatro e um dois três quatro e cinco andou de novo um dois três quatro e chama chama joga e puxa passa pega e lado cai puxa e love dai é muito bem parabéns pra você que ficou até o final desse vídeo compartilha esse vídeo com um amigo que também quer muito aprender essa coreã e corre pra curtir comigo pra dançar comigo lá no vídeo de treino eu espero você um beijo até lá tchau